O Vulcão Nevado Del Ruiz, uma história de tragédia e superação. Majestosa Cordilheira dos Andes, que estende por toda a extensão do continente sul-americano, guarda em seu seio uma história marcante, a história do Vulcão Nevado Del Ruiz. Localizado na Colômbia, embora sua beleza imponente tenha sido admirada ao longo dos séculos, é um evento trágico que ressoa nos anais do tempo, a erupção catastrófica de 1985. O Nevado Del Ruiz é um extrato-vulcão, uma maravilha natural que se eleva à altura de 5.321 metros, acima do nível do mar. Sua grandeza imponente é uma característica icônica do cenário colombiano, mas essa montanha tranquila tem um passado mais tumultuado que se poderia imaginar à primeira vista. Até meados da década de 80, o vulcão estava aparentemente adormecido, com poucas erupções significativas em sua história recente. No entanto, essa aparente tranquilidade estava destinada a ser rompida por uma série de eventos que marcariam a história colombiana para sempre. O prenúncio da tragédia começou em meados de 84, quando uma atividade de sismo na região ao redor do Nevado Del Ruiz aumentou consideravelmente. Sismógrafos registraram tremores que indicavam um despertar do vulcão, mas a magnitude desses sinais foi subestimada pelas autoridades locais. Unidades nas encostas da montanha observaram o aumento da atividade, mas muitos continuaram com suas vidas cotidianas, acreditando que o vulcão voltaria ao repouso. Em 13 de novembro de 1975, a situação tomou um rumo dramático. Uma série de terremotos sacudiu a região. A atividade vulcânica intensificada começou a ser observada. Ainda assim, as advertências específicas e eminentes de uma erupção devastadora não foram adequadamente comunicadas à população. As autoridades não conseguiram traduzir os sinais da natureza em alertas claros e eficazes para as comunidades vulneráveis próximas ao vulcão. No dia seguinte, 14 de novembro de 1975, o Nevadeu Ruiz finalmente entrou em erupção em uma demonstração impressionante e aterrador do poder natural. O calor da erupção derreteu uma grande quantidade de gelo e neve no clube da montanha, desencadeando uma torrente de lama vulcânica, cinzas e rochas conhecida como Lahar. Esse Lahar descendente tinha uma força avassaladora, ganhando velocidade que alcançava até 60 km por hora, à medida que descia pelas encostas do vulcão. A cidade de Armeiro, situada no vale abaixo do vulcão, foi a mais atingida. O Lahar, com sua força destrutiva e implacável, devastou tudo em seu caminho, transformando casas, árvores e estruturas em escombros. A tragédia foi rápida e avassaladora. Estima-se que mais de 20 mil pessoas perderam suas vidas naquele fatídico dia em Armeiro e nas regiões circunvizinhas. A magnitude da tragédia de Armeiro logo ganhou atenção internacional. As imagens chocantes da destruição e perda de vidas foram transmitidas para o mundo todo, deixando uma marca indelével na consciência global. A tragédia de Armeiro, embora uma consequência direta da erupção vulcânica, também trouxe à tona questões complexas sobre comunicação, preparação e respostas a desastres naturais. Uma das questões centrais que emergiu foi a falta de coordenação eficaz entre os órgãos governamentais e a população local. A comunicação inadequada das ameaças eminentes, a ausência de planos de evacuação claros e a falta de infraestrutura para enfrentar tal catástrofe contribuíram para um alto número de vítimas. A tragédia de Armeiro se tornou um ponto de virada na Colômbia em relação à gestão de desastres naturais. As autoridades recomendam a necessidade de implantar sistemas de alerta precoce, mas eficazes, melhorar a coordenação entre as agências governamentais e aumentar a conscientização da população sobre os perigos associados à atividade vulcânica. A erupção de 1985 serviu como um lembrete sombrio e trágico do que é a natureza. Apesar da sua beleza, possui uma força avassaladora que pode alterar o curso da vida humana em questão de momentos. Desde então, o vulcão Nevado del Ruiz permanece sob constante vigilância. Redes de monitoramento sísmo e geológico foram implementadas para detectar sinais iniciais de atividade vulcânica, permitindo que as autoridades emitam alertas precoces e coordenem evacuações em tempo hábil. A preparação e resposta a desastres se tornam prioridades cruciais. Hoje, à medida que a Colômbia avança, as lições aprendidas com a erupção de 1985 continuam a mudar políticas e abordagens para a gestão de riscos naturais. A memória das vidas perdidas e das comunidades destruídas serve como um lembrete constante da necessidade de estar preparado para o imprevisível e de investir em infraestruturas resilientes. Embora as cicatrizes físicas e emocionais da erupção de 1985 sejam profundas, a história do Nevado del Ruiz também é uma história de resiliência e solidariedade. Inúmeras organizações nacionais e internacionais se uniram para prestar assistência às vítimas e apoiar a recuperação das áreas afetadas. Esforços de reconstrução ajudaram a trazer uma nova vida para as comunidades devastadas, enquanto a memória da tragédia fortaleceu o compromisso de evitar que tais eventos se repitam. Pois é, meus amigos, a história da tragédia provocada por esse vulcão foi um divisor de águas em relação ao monitoramento, ações de prevenção e resgate para esses eventos. Infelizmente, muitas vidas foram perdidas para que isso ocorresse. E assim encerramos mais uma história de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Vai ficar também, meus amigos, nos cards, no final do vídeo. Tem a história do vulcão Etna também e tem algumas outras histórias que eu vou deixar uma playlist para vocês poderem assistir. Obrigado a todos, Deus abençoe e até a próxima. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.